Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Com Curb, não com cara... Ah, meu Deus! Levei na bunda! Ué! Toma aí, ô! Toma aí... Ah, merda! Tem que ficar bastante... É... Primeiro, esse carinha, ele tem dois golpes. Ele cria gelo e joga em você... Merda! E o outro é... Sabe Deus o que ele faz. Ele só corre em direção em você... Fazendo algo parecido com o seu ataque. Ah, eu não posso voar com... Coisa na boca. Pau! E aí, pegoizinho pintor! Bem, agora esse Anglerfish, ele é mais difícil ainda... Porque os golpes dele não são só retos. Eu já perdi mentais do meu HP. O que significa, sabe o quê? Que eu sou um otário! Ah! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Tô indo bem até! E aí, o que você vai fazer, hein? Toma! 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 É, eu não levei nenhum golpe dele! Isso foi legal! Tá, agora são dois! Merda! Eu sempre tenho muita dificuldade quando os boys são duplos! Caceta! Ah! Que catiço de bicho! O negócio fica pouquíssimo tempo, vamos lá! Como é que eu vou pegar? Como é que eu vou pegar? Mano! Vou pegar? Ok! Não! Agora eu tô com fé! Tô com fé no amuleto! Toma sozinho Pô, só sei um jeito do Kirby cair rápido, que é atacando Só que quando eu ataco, infelizmente, eu acabo... Morri Sinceramente falando com todas as sinceridades da minha vida Pô, eu tô de saco cheio de Kirby Eu só quero zerar, tipo, ah, zerei Porque eu nunca zerei Kirby na minha vida, né Porque eu nunca joguei Kirby na minha vida, então Por isso que eu nunca zerei Porque eu nunca joguei Não, mas tem jogos que eu nunca zerei Porque eu não consegui zerar Tipo... Não, eu não consigo lembrar de cabeça agora Alunda 2 Alunda 2 eu não consegui zerar Porque é difícil Mas um dia eu vou zerar Pronto, venci o primeiro Agora eu faço isso aí, Inglaterra, fecho Ah, babaca, eu achei até que eu ia levar dano na parada É, sai, filhote Sai, filhote Uau Morreu Ah, não, não morreu Ah, não, não morreu Eu precipitei muito o meu grito de vitória Ah Cara, eu desviei bem Plow Plow, plow, pica-pow Epito de jeito estranho Ok, então eu tenho que trazer um pra cá Depois eu pulo pra cá E vai continuar indo reto Aí eu atiro no que tá debaixo Aí eles vão trocar de posição Aí eu pulo por cima dele Aí eu pulo de novo por cima dele Aí eu pulo de novo por cima dele Ah tá Desvio E bato E vou Aí eles trocam de posição Ai caceta Agora só o sol Ai meu Deus Agora eu já peguei o time Fora essa nuvem, cara Essa nuvem Ela é forte pra caceta Eu nunca sei quando ela vai soltar raio Quando ela vai soltar bicho Às vezes ela solta muitos bichos E muitos raios Ai meu Deus Eu desviei por muito pouco E os bicho Bom pra puta que pariu Ai caceta Bom que você dá pra ficar no canto Eu não tinha reparado nisso antes Olé Tomou o double hit Do inferno Do meu Kirby Olé Ih mano Tô dissipada pra ganhar Mais um hit Mais um hit No seu bumbum No seu bumbum Ah caceta Suga ele Rouba a skill dele Vai vender arte na rua Ah Mortalzinho Gira gira Piu piu Uh Foi 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 um boa maneiro Foi um boa maneiro Uhul Chegamos na No quinto Quinto Em quinto mundo Finalmente É o último mundo Então faltam poucos vídeos Pra finalizar E eu poder focar Em Suicodem Cipher Filter 2 E E eu não sei o que mais Uma brisa É que eu achei que tinha alguém aqui na frente E é isso aí Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Até o próximo vídeo É nóis